Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo aí. Hoje, 14 de dezembro de 2023. Vou mostrar um pouco aqui da situação que se encontra o açude de Jatobá. Açude que abastece a cidade de Milhão. Do Ceará. Vou mostrar um pouco o que se encontra aqui na açude. Abaixou bastante. Deixa aqui um abraço aqui para o meu amigo Deist Viana e todos os seguidores do canal dele. Um abraço aí para todos. Vou mostrar aqui como é que se encontra o açude. Se Deus quiser, o inverno está perto, vai chover, ele vai sangrar de novo. Se Deus quiser. Mas ele está bastante baixo. Chegando aqui nas réguas. Chegando aqui nas réguas aqui. Está na régua 4. Vou ver se dá para vocês verem aí, mas... Aqui eu estou vendo que está na régua 4. Vou ver se dá para vocês verem aí, mas... É isso aí. Só um pouco aqui do açude de Jatobá. E aí, eu vou ver se dá para vocês verem aí. E aí, eu vou ver se dá para vocês verem aí. E aí, eu vou ver se dá para vocês verem aí.